A gente vai voltar a falar do Rio Doce, conversar com o repórter Ivan Duarte, que está com o coordenador da Defesa Civil. É isso mesmo, Ivan? Oi, Saulo. Nós abrimos nesta edição do Balanço Geral falando sobre a cheia do Rio Doce, de acordo com a Defesa Civil, em 1,51m, medido pela régua do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Por esta razão, nós vamos conversar agora com o diretor da Defesa Civil, o Major Adelson, que vai explicar para a gente, para quem está acompanhando de casa, né? Os próximos dias. É isso mesmo, Major? Tem previsão de chuva para os próximos dias, o restante da semana, aqui em Governador Valadares? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A previsão é de chuva, sim. Na nossa cidade, na nossa região, e também a montante do Rio Doce. Nós fomos com o Rio Doce agora a 1,51m, 1,52m na régua do SAAI. A previsão é que se mantenha nesse padrão, né? Subindo um pouquinho na parte da tarde. Não está chegando, nem pensando agora a cabeceira. O Rio está refletindo chuvas de ontem e de domingo, né? Mas estamos monitorando, estamos acompanhando a cada momento o Rio Doce. E o nosso sistema de comunicação, da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, mais vocês da imprensa, são parceiros importantes e essenciais para manter a nossa população ciente da situação do Rio Doce. Qualquer modificação no cenário, avisa de imediato. Com as informações que a Defesa Civil tem hoje, existe alguma previsão, algum risco de enchente aí para os próximos dias ou não? Nós estamos no período chuvoso, as chuvas estão ocorrendo a montante, né? Esse risco, ele acontece nesse período. Bom, tivemos um problema, tivemos um problema técnico no sinal de transmissão do ao vivo do repórter Ivan Duarte, que estava conversando com o Adelson Ferreira, mas uma informação importante que o Adelson falou para a gente, que o Rio ainda está em 1,51m, 1,52m. Assim que o sinal for restabelecido, deixa eu mudar de câmera aqui, ô David. Assim que o sinal for restabelecido e o Ivan puder voltar com a gente, se o Adelson puder também voltar a conversar com a gente, a gente aciona os dois, a gente aciona o repórter Ivan Duarte. De novo, Ivan? Ivan, aqui na tela, Ivan? Sinal restabelecido? Você está ao vivo comigo. Restabelecido, Saulo. Vamos agradecer aqui a gentileza, né, do Major Adelson, que continua conosco. O senhor estava falando, Major, se existe risco de enchente nos próximos dias. Vamos retomar o pensamento, que o nosso sinal, infelizmente, caiu. Tranquilo, está chovendo a cabeceira na montante do Rio Doce. A Defensivo está acompanhando para o momento, não. O Rio Doce está dentro da sua caixa, abaixo da sua cota de inundação. Qualquer mudança nesse cenário, nós estaremos avisando de imediato. Utilizando a imprensa nossa, a imprensa oficial nossa, da prefeitura, utilizando a imprensa que é um parceiro importante da Defensivo nesse momento, carros de sons, mas, no momento, estamos apenas acompanhando e monitorando. O Rio Doce está na sua caixa e não há risco iminente, nas próximas 24 horas, do Rio sair da sua caixa. Nós estamos hoje com a régua do SAI marcando 1,51m. Explica um pouco mais para a gente, Major, até que ponto pode chegar que começa a preocupar, ter risco real de inundações? Na régua do SAI, essa medida seria entre 2,10m a 2,20m, na régua do SAI. Nessa medida, já tem o refluxo que algumas ruas de São Tacis, abaixo do Quiabo, começam a ser atingidas. Então, nós estamos a 1,52m, tem uma distância boa aí, para trabalhar, para monitorar e avisar a nossa população ribeirinha dos riscos. Para a gente finalizar, passa, por favor, as principais orientações para quem está de casa acompanhando a gente. Em caso de qualquer mudança nesse cenário aí, se perceber alguma anomalia, o que deve ser feito? A autoprevenção, a autoproteção é fator primordial para se cuidar e cuidar da sua família. Então, à medida que for chegando as informações, há tempo de subir os móveis. Valadares é uma cidade resiliente, a população é resiliente nos casos de cheias. Então, subir os móveis é aquilo que você tem condição de subir. A gente vai disponibilizar, no caso de cheias, o transporte, as famílias mais carentes. Vamos disponibilizando abrigos, né? E acionar a Defesa Civil para qualquer... Nós estamos à disposição da população para dar informação. Não é momento de agir, de mudar submóveis, não. Nós vamos avisando com antecedência quando chegar esse momento. Está aí, portanto, o diretor da Defesa Civil, Major Adelson, conversando conosco aqui no Balanço Geral e ressaltando a importância da prevenção nestes momentos de chuva. Né, Saulo? Lembrando, o número oficial da Defesa Civil é 199. Pode ser acionado 24 horas por dia, assim que o cidadão identificar qualquer situação de risco próximo a ele. Eu devolvo para você, aí no estúdio do Balanço Geral, Saulo. Obrigado, Ivan, pelas suas informações. 199, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros também, 193. Obrigado ao Major Adelson Ferreira pelas informações sobre a chuva aqui em Governador Valadares. Por enquanto, não há risco de inundação, segundo a Defesa Civil Municipal.